Esse é um megalóptero. Os insetos da Ordem Megaloptera são conhecidos como megalópteros, e eles pertencem ao grupo de insetos com metamorfose completa. Essa ordem inclui cerca de 300 espécies diferentes de insetos aquáticos e semi-aquáticos, que são encontrados em várias partes do mundo, exceto nas regiões polares. Os megalópteros são caracterizados por suas asas grandes e membranosas, daí o megalóptero nome é megaloptera, que significa asas grandes. Suas asas anteriores são mais longas do que as asas posteriores e são cruzadas quando em repouso. Além disso, eles têm mandíbulas fortes e bem desenvolvidas, adaptadas para capturar suas presas. Esses insetos passam a maior parte de sua vida na fase larval, que ocorre na água. As larvas dos megalópteros são carnívoras e se alimentam principalmente de outros insetos, pequenos peixes e até girinos. Elas possuem mandíbulas poderosas que lhes permitem capturar e se alimentar de suas presas. Quando estão prontas para se transformar em adultos, as larvas de megalópteros constroem casulos de seda em substratos aquáticos, como pedras ou galhos submersos. Se inscreva no canal e deixe seu like, não custa nada e nos ajuda a trazer mais conteúdo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus A CIDADE NO BRASIL